E aí galera ligada do Mundo dos Games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Maicon, galera estamos de volta aqui com mais um apresentando o jogo galera e desta vez galera a gente vai dar uma de chefe de cozinha estamos aqui com o Cooking Simulator galera é mano, é um simulador de cozinha estilo Masterchef da vida bicho e hoje estou aqui com o nosso su-chefe Pirex Fala galera que é o Pirex, beleza? Galera, eu não como truta com terra, viu? Meu Deus, cara Então galera, isso aqui foi um tutorial que deu meio errado, mas enfim Bom galera, hoje vamos fazer uma brincadeirinha aqui, vamos carregar o jogo eu fiz só um tutorial, beleza galera? Agora a gente vai fazer o jogo mesmo É um jogo que eu estava querendo, eu acho muito legal esse negócio de cozinha, Masterchef, essas coisas eu curto pra caramba Oi, você está animado quando, quando, tão animado quando, eita, teu cara tá, tá, tá vendo certo, vamos lá Vamos fazer esse melhor restaurante, tá, calma! Esse aqui chamamos de fazer preparação, o nome dele vai contar a história, ele vai dar qualquer coisinha para se preparar para o seu dia, tá bom? Bom, então galera, isso aqui é, opa porra! Family Friend certifique-se de para a parte que você vai usar, começar a me levantar, chegar um dia também é uma boa oposição, tá, entendi, entendi, senhora, meu Deus do céu, usar o laptop, tá, é tutorial ainda, é, não sei, tá, vamos usar o laptop aqui, vamos fazer o que ela tá fazendo, o que ela tá mandando, galera, mas como eu disse, galera, eu curto muito os negócios de Masterchef, essas paradas aí, vamos comer, calma minha filha, galera, as viabilidades foram nas bolsas de renda de prato, eu já peguei isso aqui, não? Já, tá, já peguei isso aqui, tá, beleza, ah, certo, não dá pra desabilitar o tutorial não, ah, configurações, não, já foi, esse daí tu aceitou, continuar, tá, sentei na graxa, é que beleza, você pode até mesmo, tá, entendi minha filha, deixa eu cozinhar, eu quero cozinhar, tem pedido pra nós? Não tem pedido pra nós? Assim que estiver pronto, tem esse aplicativo na galera de Perks, eu já, meu Deus do céu, quando é que é isso? Boa pergunta, vai lá no laptop, meu filho, cadê o laptop, tá aqui? Navegador de Perks, tá, já entrei, já saí, beleza, aqui você pode, tá, provavelmente essa parte eu vou cortar no vídeo, né, enfim, mas eu vou assim que não, tá, salvando, isso, Oi, pensei que você ainda pudesse precisar de mim hoje, estou aqui, mas é só por hoje, não fique muito, hum, que que é isso aí? Nosso primeiro prato, ah, que beleza, um salmão, ah, vamos lá, sete minutos pra fazer, ainda tem tempo, olha que beleza, uma panela grande, panela grande, peguei uma panela grande, tá, vamos deixar aqui essa panela grande, despeja a água ali, um litro, um litro de água, vamos pegar água, 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 cadê a pia, cadê a pia, cadê a pia, tá aqui? Vamos pegar a pia aqui, um litro pra cá, é água fria, né, como que eu, é um litro, como que eu, como que eu, ah, tá, calma, um litro, pode botar, Meio pouquinho, meio pouquinho, meio pouquinho, meio pouquinho, fecha essa mirosca aí, ah, tá gastando água ali, ó, calma aí, eu quero desligar, Clica com a bolinha no mouse Agora, agora, deixando o que? Eu quero 20 gramas de sal, por favor, tá, vamos deixar essa parada, peraí, vamos deixar essa parada aqui, ó, vamos lá, suchefe, me ajuda aí, suchefe, Cadê o sal? É o sal, o sal, vou pegar o sal aqui, ó, pega o sal, vamos colocar 20 gramas de sal, meu Deus do céu, ué, 2, é 20 gramas, se tu for de 2 em 2 vai ser uma beleza, Aí, ó, boa, certo, deixa o sal aí mesmo, duas batatas, duas batatas, compre duas batatas, duas, quero batata, 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 eu tenho duas batatas aqui, não, obrigado, Eu quero a batata aqui, não, pequena, uma Eu acho que tenho que pegar uma bandeja, não Bota lá, não, 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 tô, bota aí cortar lá, porque tu vai ter que cortar, T哈, vamos cortar, mas eu quero pegar duas já, vou pegar duas batata, pega duas, pega duas batata, Ah, tu tem que botar no pot-lá, na coisa com água, na coisa com água, lá que tu botou sal, peraí, tá, 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 não foi nesse pega a batata como eu disse vamos colocar na parada com água bota a batata vai com casca e tudo simbora a casa é gostoso tá segurar o pote tá vamos pegar o pote agora só colocar aqui dentro da área marcada e aí no fogão vamos botar aqui para cozinhar vamos lá beleza ferver batata por quanto tempo senhor tá ligando essa parada tudo ligou certo eu não sei como que eu acho que como que dá para saber que eu acho que tá 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 vamos lá ó vamos pegar o que é a truta deixa eu pegar uma bandeja o que que ele quer truta ó meu deus do céu ferver batata compre um filé de salmão não é salmão uma truta tá ali ó tá marcado pô vamos pegar um salmão um filé fecha a joaleira tá cortar filé de salmão ai meu meu Deus do céu vai ser uma beleza isso aqui meu filho deixa eu colocar essa paradinha aqui fica aí deixa eu pegar só tô esperando a hora que ele quer errar o botão e jogar as coisas tá temperar com sal 5 gramas isso aqui é o sal o sal eu deixei pra lá né só deixei aqui tá quantos gramas 5 de coisa tá vamos ver um dois três quatro cinco ok vamos deixar esse sal aqui pimenta preta isso aqui é pimenta preta vamos colocar aqui ó um dois três quatro cinco beleza fica certo aqui meu mouse para engarranchar deixa a pimenta aqui pegar a panela já ferveu essa batata com a panela não pega a panela vazia pelo que deu pra ver a panela isso aí obrigado seu chefe vamos colocar essa panela aqui não só pegar a truta coisa não vamos pegar aqui ó tá pedindo para te botar dentro da área marcada só ah tá então deixa isso aqui aqui é então peraí meu Deus do céu bota em qualquer boca do fogão subir né tá pedindo para pegar essa aqui ó ó peguei a panela ferveu batata ferveu tá deixa eu deixar a batata aqui ferveu que tá aparecendo lá nós vamos colocar esse aqui pega aqui ó Vamos agora colocar aqui, vamos cozinhar, mouse para de arranchar, beleza vamos cozinhar o salmão, passando, agora pega as duas batatas e bota no prato, tá, cadê o prato, qual o prato que é, o prato, não tem prato, tem prato mas não sei qual prato que é, o prato que é, o prato é esse aqui, esse aqui né, tá, cadê a batata, cadê a batata, tá pra cá, meu Deus do céu, vamos pegar a batata, a cozinha é um cubículo e ele não consegue pegar a batata, deixa o prato aqui, como que tá a sua mão, agora eu peguei um perk galera que eu posso pegar as coisas quentes, então, eu vou pegar, tá pedindo pra te despejar o óleo do girassol aí, tá bom, nada aqui, agora como que eu faço pra girar aqui, girar, eu vou girar aqui, tá, eu sou um carvãozinho galera, não é nada que você, não tá queimado nada, pirex, vira, gira, eita, tá terminando o tempo, tá terminando o tempo, soca aí, eu não vou colocar óleo de girassol nenhum, velho, óleo de girassol, senão vai queimar o paranoel, óleo de girassol, um pouquinho, só um pouquinho, bota um 5 litros aí, clica a mão disso, é 10, 10 e meia, chega, chega, eu ganhei tudo bicho, cadê a espátula, 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 meu Deus, essa mão vai queimar, pega a mão mesmo, pega a mão mesmo, cozinha ó, tá quase, ele não tem espátula, tem que comprar a espátula, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pega o prato, leva o prato, leva o prato, vai, onde que leva o prato, vai, vai, eu acho que não deu muito certo, pirex, eu acho que tu fez tudo errado, mas tudo bem, tá bom, eu sei, mas não cozinhou a bagaça, vôo, vai. Não, é o tutorial, vчик, v, tu vai ter que virar com a porcaria do, 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 do.. do paranói lá, bota derrota aí, bota lá o resto dessa abieniaço, olha o tempo passando lá, eu tinha que virar só bicar bem sky Blind Alckar Business ha Aí, agora peguei. Beleza? Vamos lá? Daí a parada. Vamos, 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 vamos. Saiu aí o prato com o prato queimado. Eu vi que sumiu as batatas, viu? Sumiu nada. Tá aqui, ó. Olha lá. Vamos ver reclamações do cliente. Bif de sal, não. Faltou óleo de girassol. Técnica batata com ele. Óleo de girassol, olha lá, ó. Óleo de girassol demais. Onde que você tá vendo isso? Olha lá, passa o mouse em cima dos sabores lá. Ah, é demais? Produto... Produto alzento é o dito que tinha. Então, é o chefe que tá começando agora mesmo. Olha no chão aí que deve ter umas batatas rolando aí. Olha ele. Olha ele. Meu amigo, deixa eu pegar essas batatas aqui. Tem aí. Já vai na panela de novo. Tá sujar tudo? É, foda-se, já tá sujo mesmo. Eu quero jogar essas paradas aqui, velho. Vamos precisar de uma panela grande, tá? Mas eu quero desfazer isso aqui. Meu Deus, eu tenho que limpar isso aqui, Pirex. Pega outra panela lá de uma vez. Vamos pegar outra panela. Agora vai ser o quê? Sopa de tomate. Meu Deus do céu. Sopa de tomate, beleza. Vamos pegar uma panela. Seis minutos aí, ó. Pega a panela. Beleza. Despejar canja de galinha. Meu amigo. Tá, deixa eu colocar essa panela aqui pra pegar canja de galinha. Meu Deus do céu. Vamos pegar canja de galinha aqui. Cadê a canja de galinha? Canja de galinha. Nata. Canja de galinha. Tá. Vamos pegar a canja de galinha. Canja de galinha. 700 ml. 700 ml. Tá. Opa. Como que eu faço, Pire? Ataca aí. É o mouse pra frente e pra trás. Aham. 50. E agora? Atua aí de uma vez, Pirex. 117. Bota mais um pouco. Amanhã tu termina esse prazo. Deu, deu, deu. É, passou um pouquinho. Ninguém viu. Ninguém viu. Agora joga isso daí. É, é pra jogar. Meu Deus do céu. Meu mouse tá como aqui, bicho? Beleza. Deixa essa parada aqui. Ainda bem que ele tampa, senão ia ser ó. Então, adicionar sal. 200 gramas em pote de grama, tá bom? Vamos pegar aqui sal. 12 gramas. 12 gramas. Tá, tô enxergando pra caceta. Vamos lá. Vamos colocar uns 12 gramas de sal. Dois, quatro. Dois. Beleza. Agora pimenta. Uma pimenta. Tem... Ô, senhor. Quer colocar aí? Coloca aqui. Pega pimenta preta. Não, isso aqui é tomilho. Não quero tomilho. Deixa o tomilho aí. É, isso. Derruba tudo. É. Cadê pimenta? Isso aqui é pimenta? Pimenta preta. Beleza. Vamos colocar aqui uma pimentinha preta. Pra ficar com muito tompeiro. Sofisticação e delicadeza. Que não tem. Hum. Fica quieto, seu chefe. Adicionar pimenta de... Pimenta de ca... Como que é? Em pó. Pimenta de gale... De gale... What the fuck, mano? Que que é isso? Caiena, velho. É um potinho dessas biroscas aí que tu pegou. Pimenta de caiena. Tá. Tá. Quantas gramas? Seis. Seis gramas. Seis gramas. Dois. Quatro. Seis. Aí. Foi. Foi. Seis. Tá certo. Vamos botar isso aqui. Vamos deixar aqui. Adicionar oito tomates sem pote grande. Onde tá o tomate? Tá aqui. Deixa eu pegar já esse pote aqui. Pega aqui o pote. É melhor. É. Pega o pote. Não. É o outro pote, não é esse pote. O pote. Deixa eu ficar aqui. Pega esse pote aqui. Vai né. Vem aqui no tomate. Qua. Opa. Pfff. Isso aqui que é tomate é? Quantos? Oito? Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza. Adicionar uma cebola sem cortar mesmo, né? Tá bom. A cebola é essa aqui? É pra ser. Tá. Tá marcando, né? Não, tá batata. Cebola é essa aqui. Uma cebola. Tá. Coloca dentro da área marcada, ok? Bota pra frigir. Bota em qualquer um. Bota na outra boca, pô. Vamos botar aqui. Ferver sopa. Tá. Ferver por quanto tempo? Aquela frigideira ali vai derreter, né? Tu deixou ligado. A conta do gás lá, ó. Fica quieto, chefe. Seu chefe. Ferver sopa, né? Tá fervendo a sopa. Certo. Como que eu faço pra ver esse negócio aqui? Pra baixar o negócio ali, não tem como? Aqui, baixou o quê? É só ferver a sopa. É? Tá, então vamos esperar um pouco ferver aqui, ó. Enquanto isso a gente vai bater num papo. São seis e pouco da tarde ou da noite aqui, ó. De noite tá de dia. Quanto tempo falta aqui? Dois minutos. Ainda dá tempo. Tá de boa. Tá tranquilo. Vamos esperar ferver essa bagaça. Vai, meu filho! Ferver essa sopa logo! Ferver os tomates. Não tem como aumentar não, bicho! É, então a canja de galinha foi um pouquinho a mais. Ninguém vai perceber. Ferver sopa! Meu Deus, eu não quero ferver a pirex. Eu não quero ferver a pirex. Tira aquela frigideira dali e bota ali no meio. Vamos colocar essa parada aqui. Vamos já pegar isso aqui e vamos colocar aqui, ó. Vai! Ferve! Tá indo, ó. Olha na panela. Ah, é, tô vendo. Mas não vai dar tempo! Meu Deus do céu! Tá ficando vermelho o negócio, pirex. Parece que vai ficar bom isso aqui, hein? Você comeria? Você tomaria sopa? Não sei. Até agora não adicionaram terra na sopa. Tá bom. Calma! 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 Meu Deus do céu, é tenso, velho! Meu amigo! Tá lá os clientes lá. Eu quero sopa! Eu quero sopa! Eu quero sopa! Você vê que a cozinha é limpinha, né, bicho? Êêêêê! Vai, vai. Ferve essa mirosca! Ferve! Ferveu, desliga essa bagaça. Misturar junto. Como que é misturar? Cadê o negócio de misturar? Cadê o meu negócio de misturar? Tá aqui! Esse aí? É. Tudo junto. Certeza que é isso, hein? Certeza. Como que eu faço? S. S. Não vai, não? Certeza que não. Tá, misturei. Agora vamos... Agora adicione creme nata. Meu Deus do céu! Não vai dar tempo! Já tá na hora extra. Nata? Quem quer nata? Nata, 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 nata. Qual que é nata? Nata. Ah, agora, agora já fodeu tudo. Agora vai devagar e foda-se. 150ml? Fodei pra nada? É. Tá lá. Tá no fogão, ué. Fica quieto. 150ml. Meu Deus do céu. Mais um pouco. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, chega. Deixa essa parada aí. Meu Deus do céu. Prato fundo básico. Prato fundo básico. Cadê o prato fundo básico? Pega aqui. Cliente formado que eu sou um chefe de cozinha. Eu não sei como que eu faço pra baixar aqui, Pilex. Como que abaixa? Contro. Boa pergunta. Contro. Tá, isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Aqui. Essas batatas tão aqui apodrecendo dentro da panela. Ai, que beleza. Eu vou ter que virar essa parada, né? Eu vou ter que virar essa parada, né? Aham. Quantos gramas? Um. Aí. Beleza. Vamos deixar essa sopa aqui. Deixa essa sopa pra nós, hein? Sirva. Vamos servir o prato, uma sopinha de prato um pouquinho. Sopinha de prato é foda. Sopinha de tomato aqui, ó. Meio atrasado, mas foi. Bom apetite. Oh, meu Deus do céu. Tá. É, foi melhor, foi melhor. Vai, vai, vai. Reclamação de clientes. Nato demais. Nato demais. E quantidade errada do produto. Ah, tu atuiou a quantidade. Eu vi reclamação de menos, mas nunca... Nunca... Quem reclama de cu... Quem... Mano, juro, cara. Só saiu você falando que reclama de cu. Tá, deixa eu salvar, Saminosca. Galera, esse foi o Cookie Simulator, galera. Um simulador de cozinha muito bacana. Eu tava querendo jogar esse jogo. Eu ganhei aqui dele, galera. Então, se vocês quiserem adquirir esse jogo, galera. Tá aí o link na descrição do vídeo, beleza? É muito bacana, principalmente quando tem o louco suchefe aí junto. E, né? É muito da hora, cara. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like e compartilha com seus amigos que isso ajuda muito o canal. Não se esqueça que o canal do Pirex tá aí na descrição do vídeo. Passem lá que ele faz série de corna, faz série de arc e alguns outros joguinhos aí. Né, Pirex? É, pois é. É, então. E não se esqueça de deixar aquele apoio também com o like, compartilhando os vídeos e se inscrevendo no canal, beleza? Quer falar alguma coisa, Pirex? Falou, galera. Até a próxima. Se vocês gostaram, deixa o like e compartilha. É nóis. É isso aí, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Valeu. Falou. Falou. Falou.